O carro tá fazendo barulho estranho e eu estou sozinha dentro Oi gente, hoje estamos aqui num vídeo um pouco diferente Estou dentro do meu carro e como é uma novidade pra contar pra vocês Na verdade quem me acompanha lá no Instagram já viu Vou deixar aqui então porque você acompanha a minha vida em tempo real Porque aqui no YouTube sempre tem aquele tempo de processo né Pra gente gravar o vídeo, editar o vídeo, colocar o vídeo Então tem um tempo maior da vida real do que nos stories do Instagram E faz mais ou menos aí uma semana que eu finalmente tirei minha carteira de habilitação Eu tô muito feliz, eu tô tipo muito... Meu Deus, não acredito! Sabe, um filho novo Eu vou mostrar pra vocês, eu peguei minha carteira de habilitação ontem E olha, gente Sério, sério, sério Eu acho que assim, da mesma forma que eu tenho 20 anos e acabei de tirar a carteira Pode ter muita gente aí que tenha 20, 25, 30 e ainda não tirou a carteira E aí tem algumas dúvidas, tem alguns medos Eu tinha vários medos, tinha várias dúvidas Não sabia como funcionava direito Então hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi a minha experiência É lógico que cada experiência é uma experiência Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo E tudo bem também, eu só vim aqui contar pra vocês como aconteceu comigo Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal Porque eu sempre compartilho todas as melhores coisas Ou não melhores coisas da minha vida aqui com vocês Também deixa o seu like pra mim que é super importante E esqueci as outras coisas E ativa o sininho das notificações também Eu comecei a tirar minha carteira agora só Eu fiz 18 anos, vai fazer 3 anos Isso é uma coisa um pouco estranha Eu vou fazer 21 anos E ano passado eu resolvi tirar minha carteira Aí você pode perguntar pra mim Por que eu não tirei minha carteira antes, com 18 anos Que é aquele momento que todo mundo quer tirar carteira E a verdade é que eu não sei Simplesmente, sabe aquelas coisas da vida que você fica planejando Você fica, sei lá Tava em todas as minhas metas de todos os anos Tirar a carteira de motorista Só que isso não aconteceu E tudo bem também, que eu acredito que tudo tem seu tempo Tudo tem suas coisas Então com 18 anos eu não tirei Fiz 19, fui pro intercâmbio Também não tirei E aí agora com 20 anos eu falei assim Não, quer saber? Vou tirar minha carteira E eu acho que assim Um dos fatos de eu não ter tirado minha carteira antes É porque eu era muito cômoda Assim, todo mundo na minha casa dirige Minha mãe, meu pai, minha irmã Meu namorado dirige Meu namorado tem carro Então assim, pra mim era super cômodo Eu não dirigi Porque tipo, todo mundo dirigia E eu saia com todo mundo Quando eu não saia com todo mundo Eu andava de ônibus e tudo bem E aí eu resolvi tirar Porque acho que é uma coisa boa Eu acho que é uma coisa que te dá independência E aí mais ou menos aí em agosto de 2018 Do ano passado Eu dei entrada na carteira Fui lá na autoescola Paguei a autoescola O que é bem caro Então assim, uma dica que eu tenho aqui Pra dar pra vocês é que carteira de motorista É uma coisa cara E não vai ser só aquele valor que você dá pra autoescola Você tem que pagar o Duda Você tem que pagar o exame O exame, como é que chama? De vista E o exame psicotécnico também Preço que a autoescola te dá Não vai ser o preço que você vai gastar Bota aí mais uns 500 reais Talvez, no mínimo, sabe? Se você não passar o gasto ainda é bem maior Então assim E você tem que estar preparado pra isso Porque pode ser que você não passe de primeira Pode ser que você não passe de segunda E pode ser que você só passe na terceira e na quarta E tudo bem Porque é exatamente isso que eu tô falando pra vocês Cada um ter seu tempo Mas é uma coisa que você tem que se planejar pra fazer Não só de tempo Que toma muito tempo Mas também financeiramente Então em agosto Eu já tava fazendo o exame psicotécnico E o exame de vista Eu consegui fazer tudo no mesmo lugar Então é muito bom se você conseguir fazer isso também Porque em uma semana Eu já tava com tudo pronto Pra poder começar a aula teórica Esses exames assim Eram os exames que eu não tava muito com medo Porque tipo Ai, todo mundo passa E tudo mais Todo mundo fala que dá uma dificuldade na hora de olhar E é verdade Tipo Eu não tenho nenhum grau de miopia Nenhum grau de nada E na hora de enxergar Eu fiquei meio assim Meu Deus, eu não sei se eu sei enxergar Meu Deus, eu não sei se eu preciso de óculos Porque eu fiquei Não sei se eu tô enxergando essas letras direito Primeiro dia Da saga de habilitação O Felipe está comigo aqui na saga A gente ficou no Detran Sei lá Quantas horas? Mas Três horas Três Pelo menos Pra eu conseguir fazer O exame Tipo Fiz tudo lá também De uma vez Porque tem alguns postos aqui do Rio Que você tem que fazer Tipo Separado Depois voltar Mas pelo menos já fiz tudo E fica a dica Se você quiser tirar sua carteira de motorista Que demora muito E é um saco E é tipo Muito chato Você tem que fazer um monte de teste Que não testa nada E que é muito chato E aí eu comecei a fazer As aulas teóricas Que até mostrei aqui pra vocês um pouco Em vlog e tal Quem me acompanha E também quem me acompanha Lá no Instagram do Vendo E a aula teórica É uma coisa um pouco chata Assim Pouco é brincadeira É bem chata E aí eu acho que você tem que fazer Tipo 40 horas de aula teórica Eu demorei mais ou menos Aí uns dois meses Pra terminar Hoje é dia 19 de setembro Eu fiz minha prova teórica Ontem E passei Vou mostrar pra vocês aqui Como é Porque eu não sei De repente quem clicou nesse vídeo Tá querendo saber Como é que funciona o processo Então Depois que você faz Todos os exames Assiste lá As 40 e poucas horas De aula teórica Você tem que fazer um exame teórico Como é tudo digital Assim que vocês saem Da prova E você já recebe o resultado Então Recebi o resultado Já aprovado Tem um papelzinho assim mesmo E aí eu já marquei A primeira aula De simulador hoje Estou um pouco tensa Porque todo mundo diz Que é tipo videogame E eu sempre adorei Videogame de carro Mas Eu era péssima Eu sempre batia Em todas as muretas possíveis Então eu acho que eu vou fazer isso No simulador Mas tudo bem Vamos lá Vou tentar Vou tentar É ótimo né Espero que eu consiga E aí Se eu não me engano Você tem que acertar De 22 a 23 questões De 30 questões Eu acertei 25 E eu fiquei fazendo O simulado igual uma louca Eu anotava as coisas Da autoescola Eu estudei Tem gente que não estuda Se dá bem Tem gente que não estuda E me zoou Porque eu estudei Mas enfim Eu sou uma pessoa Bem nerd De interior bem nerd E eu estudei Pra passar na prova teórica E eu recomendo Porque tem muitas coisas assim Bem pegadinhas Que o Detran faz E importante falar Você tem um ano Pra tirar a carteira Desde que você dá a entrada Então se eu der a entrada Em agosto Eu tinha até agosto de 2019 Pra terminar a minha carteira Pra tirar a minha carteira De acordo com o valor Que eu tinha pago de Duda E aí depois que você sai Da aula teórica Você vai pro simulador Que assim É um passo que criaram agora Para dificultar Porque assim Eu acho que é importante Porque quem não conhece Todos os comandos do carro Pode conhecer Sabe Conhecer Sem ter aquele nervoso De pai Tô dentro de um carro E não conheço nada Do que mexer aqui Mas eu acho que A simulação é bem diferente Do carro Algumas coisas são parecidas E o fato de você morrer Pra passar a primeira Todo iniciante faz isso Também acontece no simulador Pelo menos aconteceu comigo Então se você fez o simulador E isso não aconteceu com você Teu carro passando Você é um vitorioso na vida Me conta aí Depois que eu fiz o simulador Não tem prova Você só vai pra aula prática E aí se eu não me engano São 20 aulas práticas Que você precisa fazer E gente a aula prática É uma das melhores coisas Porque realmente Quando você pega no carro Quando você sente o carro Quando você vai andar com o carro Eu aprendi muito Sobre o percurso Que eu tinha que fazer na prova Todas as coisas Que eu tinha que saber Pra fazer na prova O trânsito mesmo Isso foi muito importante pra mim Já ouvi vários relatos De várias pessoas Falando que não aprenderam A dirigir no trânsito Mas eu tive bastante base Meu instrutor Foi tipo muito bom E uma parte Ai, tá escuro Eu não quero deixar De contar nada aqui pra vocês Então, como eu disse Eu vou contar a minha experiência Eu acho que é muito importante Eu conversar isso com vocês E eu acho que é uma coisa importante De eu falar também Pra gente não pensar Que tudo é mil maravilhas Porque a vida não é tudo mil maravilhas E as coisas acontecem E é legal você ter alguém Relatando isso Pra se acontecer com você Se não se sentir A única no mundo Que aconteceu E também não ter Coragem de falar Enfim, vou contar, né? Fazendo suspense O primeiro instrutor que eu peguei Eu fiz duas horas com ele E eu não gostei Eu não gostei Porque ele era um profissional Que tava ali pra me ensinar E ele fez algumas coisas Que eu não achava interessantes Legais no trânsito Como, por exemplo Mexer no celular E eu não achei certo Então eu pedi pra trocar de instrutor Fui lá na autoescola Pedi pra trocar Eu troquei de instrutor E aí finalmente eu encontrei um instrutor Que tipo, me ensinou muito Muito, muito Me ensinou não só Coisas da prova Como dirigir no trânsito Dicas de trânsito Cuidado de trânsito E também a perder esse medo Que eu tinha no início De tipo, ai meu Deus Tem carro do meu lado Isso foi muito positivo pra mim De verdade Então a minha dica aqui E eu tô contando isso aqui pra vocês Pra justamente Se você encontrar um instrutor Que pode ser que ele faça alguma coisa Que você não achou legal Pode ser que você realmente Não tenha gostado do instrutor Do método dele de te ensinar Porque se você não gostou Também troca Porque o seu instrutor Ele vai te ensinar a dirigir E ele vai te ajudar A passar na prova De uma maneira que O método dele de te ensinar Vai ser o melhor pra você Então tem que rolar Essa química entre vocês Sabe? Tem que rolar Essa troca De tipo Não, eu tô aqui pra aprender E ele Não, eu tô aqui pra te ensinar De verdade Aí vamos para a prova prática Que é a pior parte Gente, preciso ser sincera Porque é a pior parte Prova em si Não é super difícil Se você passou por todo esse processo Com alguém que você gostasse Você tá sabendo dirigir A prova não é o difícil O problema É que eu acho Que essa prova prática É uma prova De nervosismo É uma prova De controle mental Eu fiquei muito nervosa Na prova prática Porque eu sabia Tipo, eu tava sabendo dirigir Eu tava super direitinha Nela escola Ai, tá vendo um monte de carro Mas dá pra ir, né? Mas eu tava muito nervosa Com o simples fato De ter alguém aqui do meu lado E alguém ali atrás E é muito difícil falar Ai, não fica nervosa E tal Todo mundo vai ficar nervoso Alguns mais E alguns menos E dependendo do seu nível De nervosismo Isso pode se interferir Na hora da sua prova Eu fui Eu fiz um simulado Com a autoescola Todas as autoescolas Aqui do Rio Que eu conheço E que conheço Os amigos que fizeram Fizeram um simulado Esse simulado Foi muito bom Porque me deu a noção Do percurso, sabe? E uma das coisas Que eu achei Que não fosse ser tão boas Assim É que o meu simulado Ele foi uma semana antes Todos os meus amigos Tavam falando Que o simulado Era sempre no dia Mas o simulado Uma semana antes Foi muito bom pra mim Porque eu já fiquei Com aquele percurso Na cabeça Com as coisas Que eu precisava Fazer na cabeça E aí Quando eu cheguei lá Na hora da prova Eu dei mais uma volta E consegui passar, sabe? E dirigir Eu acho que é prática mesmo Finalmente agora Eu vou poder botar em prática Não vou morrer Passando a primeira Mas Eu queria contar um pouco Pra vocês De como foi a minha experiência De todas as coisas Que eu passei Eu acho que é isso, né? A vida é experiência E quanto mais a gente pode Compartilhar experiências É melhor Porque você vai pegando Experiências Outras pessoas E vai pensando mais Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se você gostou Deixa seu like aqui pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal Me conta aqui embaixo também Alguma coisa que você tenha vivido Durante seu processo aí Da autoescola De tirar carteira Como foi pra você Uma coisa Que eu quero saber de vocês Que eu não tinha falado ainda Aqui no Rio A gente fala carteira E eu já fui pra São Paulo E ouvi as pessoas falando CNH ou carta A pergunta desse vídeo Então é Quero saber Se vocês falam Carta, carteira CNH E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente se vê No próximo A luz já acabou Já deu tchau Antes de mim Tchau